Música Olá, começa agora mais um Painel Econômico. E hoje nós vamos falar sobre a variação do preço da cesta básica em Piracicaba no mês de agosto, calculada pela empresa júnior de economia e administração da Exalc. Para nos explicar melhor, eu estou aqui com o Gleidson Mota, um membro da EGEA. Gleidson, como ficou a variação do custo da cesta básica nesse mês? O custo da cesta básica de Piracicaba para o mês de agosto teve queda de 2%. O interessante é que desde abril, o mês em que a cesta básica apresentou seu maior valor, ela vem apresentando quedas consecutivas, no acumulado de 5% no período. E quais foram os produtos que mais caíram nesse mês, Gleidson? Dos 33 produtos analisados, 23 tiveram queda, com destaque mais uma vez para o feijão e para a batata. E os motivos foram? No caso da batata, agosto é presente o pico da colheita, então houve um excesso de oferta do produto e a demanda permanecendo constante no período, reduziu o preço. O feijão, ano passado, o cenário foi um pouco diferente. A gente tinha um mercado, pouca oferta de feijão e uma demanda elevada. Isso incentivou os produtores a cultivarem ainda mais o feijão, elevando a oferta do produto em 2014. Em agosto, a gente teve o menor preço do feijão já registrado, por nosso indicador, que foi R$ 1,38, desde agosto de 2012. E em relação ao custo da cesta básica, qual foi a sua participação no salário mínimo? Bom, mesmo tendo quedas de 2% em agosto, a participação ainda é considerável a 60%. Então a gente sempre deixa aquela dica, né? Consumir, fazer a feira do mês em um único dia, assim você aproveita todas as ofertas do dia. E também peixe em chá. Peixe em chá é bom e o bolso agradece. Agora nós vamos dar uma volta pelo supermercado para ver se os consumidores também notaram essa variação. Dona Glória, o que a senhora notou no preço da batata desse mês em relação ao mês passado? A senhora acha que ficou mais barato? A senhora percebeu que deu uma aliviada no bolso nesse mês? Deu uma aliviada, uma boa aliviada. E no preço do feijão, a senhora notou alguma diferença? Também, notei sim. A senhora usa esses dois produtos basicamente no seu dia a dia? Uso. Uso sim. Uso bastante. Gleidson, explica um pouquinho para a dona Glória por que esses dois produtos variaram bastante nesse mês? Bom, no caso da batata, a variação se fez presente em agosto devido ao pico de colheita, que aumentou a oferta do produto no mercado e a demanda permanecendo constante e reduziu o preço. Já o feijão, o cenário no ano passado foi um pouco diferente. A gente tinha um mercado com pouca oferta de feijão e uma alta demanda, incentivando os produtores a produzir mais do feijão, aumentando a oferta neste ano. O que aconteceu? Incentivou os produtores a cultivarem ainda mais o feijão, resultando em uma maior oferta nesse mês de agosto, em 2014. Obrigada, Gleidson. Obrigada, dona Glória. O programa Painel Econômico fica por aqui. Até o mês que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho